em qualquer negócio. Hoje eu digo, quando eu... Uma das primeiras aulas do curso que eu faço é isso, ó. Pilar de um negócio médico. O que é que tem que estar em jogo? Contabilidade, gestão de pessoas, marketing, né? E o financeiro, claro. Se o financeiro não bater, não fechar a conta. Então, essas quatro coisas tem que estar... Esses são os quatro pilares de qualquer negócio. Você delegar um pilar super importante com o marketing, que é todo um negócio, é toda uma experiência, para um estagiário, eu acho muito arriscado. Você não quer delegar o financeiro não para o estagiário? Ou então a contabilidade para o estagiário? Negócios médicos hoje em dia podem variar de 6% a 32% só de imposto de renda, PJs médicas, né? Então, assim, você tem que ter um bom...